Lá pelos rios de 2021, J.D. Vance, que atualmente é candidato à vice-presidência da República na chapa de Donald Trump pelo Partido Republicano, era candidato ao Senado dos Estados Unidos. E naquela oportunidade, ele concedeu uma entrevista à Fox News, que é um veículo de assento e tendência conservadora nos Estados Unidos, e fez um comentário dizendo o seguinte, que o país vinha sendo gerido por mulheres sem filhos. Há uma gíria para isso nos Estados Unidos, que são as cat ladies, ou seja, mulheres que preferem a companhia de pets a uma família estruturada, com filhos, esposo e coisa dessa ordem. Essa locução do J.D. Vance se dirigiu, em particular, claro que é uma coisa de ordem geral, mas em particular, utilizava três pessoas. A Kamala Harris, que hoje é provável candidata à presidência da República pelo Partido Democrata, sucedendo, como todo mundo sabe, Joe Biden. A deputada estadunidense bastante famosa, bastante notória, que é a Alexandra Ocasio-Cortez, e essa popularidade dela decorre do fato de que ela movimenta no parlamento estadunidense uma agenda verde, importante, e também a Pete Buttigieg, nome difícil de pronunciar, porque eu estou brasileirando. O Pete, a sua vez, era secretário de transportes na época, não sei se mantém essa condição atualmente, mas era notoriamente o primeiro gay assumido a ter uma posição executiva no governo dos Estados Unidos. Então, assim, passando um pouco na régua da fala do J.D. Vance, a ideia dele é que havia pessoas sem uma experiência de vida que é comum a dos americanos médios, ou seja, que têm famílias organizadas no esquema heteronormativo, patriarcal, qualifiquem isso como quiserem. Essas pessoas, quando não tem essa experiência, não podiam representar ou não podem representar o pensamento médio do estadunidense e, portanto, estão mal qualificadas para o exercício do poder. Paro por hora com o J.D. Vance. Na tentativa de compreender essa locução do J.D. Vance, a BBC procurou uma historiadora chamada Peggy Huffington, que publicou um livro que ainda não está traduzido para o português, que se chama Sem Filho, a longa história de não ser mãe. E, portanto, a matéria que a BBC produziu, de alguma forma, é uma entrevista com essa historiadora na tentativa de entender o problema postulado pelo J.D. Vance. Essa historiadora começa dizendo o seguinte, que a primeira coisa que chamou a atenção a ela é que, quando ela começou a escrever o livro e pesquisar para poder fazer a sua produção, muita gente indagava ela, como assim uma longa história de não ser mãe, né? Porque associava o fato de não ser mãe à emergência da pílula anticoncepcional. E o que a pesquisa dela indicou é que a tentativa de regular a condição reprodutiva das mulheres já era praticada pelas próprias mulheres de longa data, desde a antiguidade, né? E a pílula é alguma coisa que se soma um cardápio de regulação da condição reprodutiva das mulheres. Então, essa é a primeira coisa que ela chama a atenção. Outro elemento importante, ela faz referência ao fato de que se compreende, nos Estados Unidos, mas acho que isso pode ser entendido no sentido bastante mais amplo, quase universal, que as mulheres têm uma obrigação cívica com relação à gravidez. Ou seja, cabe a elas engravidar porque, do ponto de vista econômico, um dos fundamentos da pujança, da prosperidade de uma nação, é uma população que se mantém, se não em condição crescente, num certo nível de estabilidade. Portanto, nos Estados Unidos, desde os primórdios da fundação do país, que é uma federação, houve sempre pressão para que as mulheres engravidassem, mantivessem suas prólis, enfim, contribuíssem para com a nação naquilo que elas têm de muito específico, que é a condição reprodutiva. Bom, não é preciso dizer que isso, de alguma forma, repercute no pensamento, em preocupações de Michel Foucault, que deixa muito claro que, em particular, para a economia, a gestão da dinâmica demográfica é elemento fundamental. Então, aqui estamos em um terreno conhecido. Diria mais, também a questão da regulação da reprodução ao poupar das mulheres também é alguma coisa que faz parte de uma espécie de história privada da vida feminina que também não é de todos conhecida. Bom, aqui a gente dá um passo além, no entanto. Se, de certa forma, uma prescrição para que as mulheres engravidem, essa prescrição também tem uma natureza política imediata, porque as pessoas se interessam muito por tutelar o corpo feminino, mas também, ao fazer essa tutela, incidir de maneira muito clara sobre o tempo disponível que elas têm para si mesmas. Então, dentro desse ideário mais conservador, em particular, um ideário de homens com relação a mulheres, o ideal é que as mulheres tenham algumas gestações e que, depois delas, se encarreguem de zelar pela prole. O que, de certa forma, quase que as condena a uma vida muito mais privada do que pública e, portanto, as coloca em um papel, primeiro, de submissão econômica aos homens, porque, muitas vezes, mesmo que as mulheres trabalhem, elas trabalham quase que como uma condição secundária. Se alguma coisa não der muito certo, elas fazem trabalhar para que os homens se mantenham como provedores da casa. Além disso, controlar o tempo das mulheres aparece aqui no livro da Peggy Huffington como uma coisa de muito importante, porque, de alguma maneira, veda o acesso das mulheres ao mundo público e dentro do mundo público, dentro da esfera pública, em particular, na atividade política. E, assim, volto aqui para o J.D. Vance, o que eu acho que ele está muito preocupado é fazer com que, tanto quanto na seara econômica, o mundo político seja quase que uma exclusividade masculina. E isso configura, como se pode ver, como uma pessoa de pensamento extremamente conservadora e que, de certa forma, esse conservadorismo que ele movimenta tem até trazido algumas preocupações para a campanha do Trump, porque, afinal de contas, mais de 50% do eleitorado dos Estados Unidos é feminino. Para sofisticar um pouquinho as coisas, é preciso observar também que a matéria da BBC, com base no estudo da historiadora que é entrevistada, aponta para o fato de que existe também um conservadorismo feminino, no sentido de dizer que muitas mulheres passaram a veicular a ideia de que gostam de ser mãe, gostam de estar em casa e não têm propriamente uma preocupação de espalhar as suas atividades com o mundo, seja econômico, seja político e coisas desta natureza. Eu acho que o grande cenário da matéria produzida pela BBC está conformado. Ou seja, segundo a historiadora que é entrevistada, há uma preocupação sociopolítica de atribuir às mulheres determinadas classes de papéis que elas têm que respeitar necessariamente. E aqui encaminha a conclusão. É justamente o fato de algumas mulheres, na verdade não são algumas, são muitas, mas algumas mulheres que encontram um destaque muito significativo na atividade política, acende o sinal de alerta. Porque, primeiro, elas não estão seguindo a regra do jogo, ou seja, a regra da submissão aos homens. Segunda coisa, elas estão disputando o posto-chave. Então, aqui, Kamala Harris, por exemplo, pode vir a ser a primeira mulher presidente dos Estados Unidos, o que não é pouca coisa, por si mesmo, inclusive. Ah, o mandato disso, daquilo, desta forma, foi bem, foi mal. Isso é, de certa forma, um complemento. O fato de que uma mulher possa assumir esse papel, que até então tem sido condição estrita de homens, implica um ato político muito importante. Queria dizer, por fim, e aqui concluo, realmente, que essa agenda conservadora, no sentido de fazer as designações dos papéis que são legítimos para as mulheres, tem uma importância política brutal. Porque é aí, de certa forma, eu já indiquei isso em várias outras oportunidades, que se cria, a rigor, a extrema-direita, mais contemporaneamente, pelo menos, que tanto se ocupa de designar papéis para homens e mulheres, mas, em particular, que é recompor, que é provocar, como eles mesmos dizem, uma revolução conservadora, no sentido de levar as coisas para o Estado coerente, ou seja, o mundo dominado de maneira quase que irrestrita pelos homens. E, portanto, eu particularmente acho que apoiar as mulheres nessa luta por emancipação e por ocupação do espaço público é fundamental. E deixo aqui um brinde. Esse pensamento não é, obviamente, prerrogativa estadunidense. A gente viu isso pelo bolsonarismo, mas, mais recentemente, houve uma pélula aqui na disputa para a Prefeitura da cidade de São Paulo, em que o Marçal critica a candidata Tabata Amaral pelo fato de ela não ter filhos. A Níndia raciocine a mesma. Se ela não tem filhos, como é que ela vai governar a cidade? Eu diria, de certa forma, que bom que ela não tem filhos. Ela vai ter mais tempo para melhor organizar a cidade, o que não impede, obviamente, a qualquer momento do tempo, que vira ser mãe, inclusive, e aqui acho que é importante ressaltar isso, porque ela tem muita vida pela frente e pode tomar essa decisão quando melhor lhe aprover. E essa decisão, a rigor, descaracterizando essa intervenção estatal que constrange as mulheres a engravidar, deveria ser estrita das mulheres. Até mesmo porque os homens, nessas coisas, têm ajudado, ou seja, nessas coisas, cuidado com a prola em particular, com a casa, isso tem ajudado, é muito pouco, não é?